Capítulo 3 – Uma notícia dessas que a gente precisa sentar para não cair A casa de Dona Berenice, situada num bairro operário da periferia, era antiga e rasteira, toda manchadinha por fora e por dentro. Noel costumava dizer que aquelas paredes sofriam de sarampo. As três janelas da rua erguiam-se a um metro da calçada. Quando abertas, a meninada da família preferia entrar por elas do que pela porta, evitando tocar a campainha. Na sala, como nos quartos, os móveis estavam sempre fora de lugar, iguais aos de um navio após uma tempestade. Pessoal – anunciou Noel quando chegaram em casa – tudo resolvido no juizado. Ouviu-se e, em seguida, a trilha sonora era assim que Noel, em sua linguagem cinematográfica, chamava todos os ruídos que os irmãos faziam em casa. Embora conhecessem Pimpa, apenas da véspera já nutriam por ela uma amizade de arrebentar os tímpanos. E quando Pimpa respondeu que não, aí a trilha sonora registrou o maior número possível de vivas, obas, aleluia e outras expressões de julho. Foi uma festa. Se Noel não tivesse gasto todo o filme no ônibus, faria outro curta-metragem. E as manifestações de ruidoso carinho somente cessaram quando a fome deu um basta na algazarra. Pela primeira vez, dona Berenice teve uma ajudante na cozinha. Pimpa não desejava permanecer ali como simples hóspede. E trabalho era o que não faltava. Dinheiro sim, pelo jeito. Por isso, não devia dar despesa. E ajudando a mãe de Noel, faria com que ela ganhasse tempo para vender seus produtos de beleza. Depois do jantar e de alguns programas de televisão, foram todos dormir. Como na noite anterior, Pimpa ficou no quarto de dona Berenice, onde haviam colocado mais uma cama. A simpática hospedeira, mesmo no escuro, percebeu que Pimpa estava sem sono. Com receio de que não encontrem seu tio? Estou, dona Berenice. Relaxe, querida. Lembre que o juiz disse contar com uma assistente social muito eficiente. Pimpa lembrou disso, mas foi o contato com Lila que a tornou mais calma. A oncinha falava mais no escuro quando seus olhos brilhavam. Durma, Pimpa. Dizia-lhe. Aqui você está entre amigos, gente boa. É só parar de pensar e o sono vem. Ainda não dormiu desde que sua mãe morreu. Talvez Lila tenha dito mais coisas, porém inúteis porque a garota já adormecera. Como era mês de férias escolares, Noel e os irmãos dormiam até mais tarde. Mas Pimpa saltou da cama logo atrás de dona Berenice, para ajudá-la a preparar o café da manhã. Enquanto as duas cortavam pão e passavam manteiga, a dona da casa falava do seu trabalho cansativo, de vendedora de produtos de beleza. Andava quilômetros por dia, gastava muita saliva e levava muita porta na cara para ganhar algum dinheiro. Noel ajuda? Mesmo nos períodos de aula, está sempre inventando maneiras de aumentar o faturamento da família, respondeu dona Berenice. Sabe o que fez essa semana? Vendeu revistas velhas para um colecionador. Mas do que gosta mesmo é de cinema, não? O sonho dele é dirigir um filme algum dia. E esteja certa de que chega lá. Pimpa lembrou de onde vinham quando nos encontramos no ônibus. Do norte do estado, onde minha irmã tem uma chácara, Noel queria filmar um pouco de mato. Não foi preciso avisar a meninada de que o café estava pronto. Logo se ouviu a trilha sonora e os quatro filhos de dona Berenice invadiram a cozinha. Sentaram-se à mesa e atacaram. Num minuto não restou migalha do pão. Vamos cuidar da vida? A simpática mamãe ia partir com sua maleta para a venda dos cosméticos. Noel e Tuta levariam o filme rodado no ônibus para a revelação. Pauleco ouviria a rádio e Beto também já sabia como preencher amanhã. Faria um grande buraco no quintal. Melhor no quintal que na sala, brincou Noel. Você pode ler ou descansar mais um pouco, disse Berenice a Pimpa. Volto ao meio-dia para fazer o almoço. Descansar nada, retrucou Pimpa. Farei uma limpeza na cozinha e na sala. O material está na despensa, não? Noel e a mãe trocaram olhares satisfeitos com a recuperação da jovem hóspede. Ficaram ófã e ainda corriam o risco de ser internada numa dessas instituições para menores. Porém, estava inteira e reagindo. Dona Berenice deu em Pimpa um beijo de despedida. Noel pensou fazer o mesmo, mas cadê coragem? Depois de realizar alguns negócios, a vendedora de produtos de beleza, talvez com saudade da garota, voltou mais cedo do que prometera. Pauléco recebeu a mãe com uma cara que ela nunca vira antes. Tudo em seu rosto, a partir do queixo, tremia. Mãe, senta para não cair. O que aconteceu? Pimpa fugiu.